Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a continuação do vídeo onde a gente tem falado a respeito de como apresentar Deus aos nossos filhos. Então, bora para mais um vídeo. Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Lohane Oliveira. Aqui no canal, a Casa da Mãe, nós falamos sobre maternidade cristã, vida com Deus, vida em Portugal e muito mais. Bom, nós estamos lendo esse livro aqui, olha, Comece Hoje a Ensinar ao Seu Filho sobre Deus, de Todd Temple. E eu quero compartilhar com vocês algumas maneiras, alguns caminhos de apresentar Deus de uma forma lúdica aos seus filhos, às suas crianças. Então, dependendo aí da idade do seu filho, você vai poder usar exatamente como o livro sugere, como a gente vai estar falando aqui, algumas experiências próprias minhas e também você vai poder utilizar com alguma modificação, se o seu filho for mais novo ou se o seu filho for mais velho, tá bom? Então, vamos lá. A nossa ideia aqui é trazer Deus para perto dos nossos filhos, ou levá-los até Deus, né? De uma forma simples, de uma linguagem simples, para que eles possam acessar no dia a dia quando eles tiverem necessidade de se lembrar daquilo que você tem ensinado para eles. Porém, o que é mais importante, e eu falei disso no último vídeo, é permitir que o Espírito Santo conduza tudo o que você for ensinar. Não só a dinâmica de utilizar esse ensinamento que eu vou estar aqui falando hoje, mas no seu dia a dia, na sua vida cristã com o seu filho, né? Porque, como nós falamos, as crianças são como esponjas. Então, tudo que elas veem, tudo que elas ouvem, elas vão associando, elas vão lembrando, elas vão deixando ali guardadinho na memória, né? Então, vamos lá. Deus é como um artista. Aqui tem, logo no início, um salmo que eu gosto bastante, que é o salmo 19, 1, que diz assim, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E aí, vem a primeira pergunta do autor. Por que Deus criou as coisas tão bonitas? Não havia razão pra isso. Ele poderia ter criado as coisas do jeito que ele quisesse, de qualquer maneira. Porque, afinal, era ele que estava criando. Deus poderia ter criado todas as flores, imagina só, com cheiro de mofo. Olha só a sugestão que o autor dá aqui. Poderia ter feito todas as árvores cinzas. E todas as comidas poderiam ter gosto de repolho. Ou, se você gosta de repolho, tudo bem. Eu não sou muito fã, não. Aqui onde eu moro, em Portugal, assim que eu cheguei, eu percebi que as cores das árvores eram de tons de verde diferentes. Então, eu olhava pra umas árvores, assim, no topo, e eu via de uma tonalidade de verde, mais embaixo, outro tom de verde, e mais ali, de outra cor. E depois, assim, sabe? E é muito lindo de ver. E foi Deus que fez isso. Então, admirar a criação é uma dádiva que a gente tem. Deus poderia ter criado todos os animais com o mesmo formato. Imagina só como é que não seria, né? Recentemente, a gente comprou um livro pro meu filho, Benjamin, e lá tem os animais do mundo. E a gente vê a diversidade de bichos que existem. Eu sei que não são só aqueles, né? Mas se você colocar um vídeo no YouTube, você vai ver ali também a diversidade de animais. Você vai ver que existem vários formatos. Bichos que você fala assim, nossa, como é que isso é tão diferente, né? Com o nariz achatado, com o nariz mais elevado, com uma coisa aqui, tem uns pássaros que tem uma coisa aqui embaixo, que eu não sei dizer o que é. Deus poderia ter feito tudo da mesma forma, mas ele não fez isso. Ele poderia ter feito cada pôr do sol igual. Ele poderia ter feito todas as estações do ano idênticas, de todos os dias, batendo 40 graus, imagina. Mas Deus não é uma fábrica, ele é um artista. Quando ele pintou o mundo, ele utilizou uma paleta de cores, padrões, formas, cheiros, sabores. Sabe por que tanta variedade? O autor dá três sugestões, três ideias, talvez. A primeira delas é que talvez ele tenha pensado assim, eu vou ter que olhar para essa criação durante tanto tempo, que é melhor eu fazer bem bonito, de um jeito que eu não vou me arrepender depois. A segunda sugestão que ele dá, é que Deus como mestre, e nós como seus aprendizes, iríamos nos inspirar naquilo que Deus fez. E faríamos coisas boas e bonitas também. E a terceira sugestão é que a arte de Deus pode ser como uma janela, para que nós possamos vislumbrar o artista através dela. Entender ali através da arte de Deus, das criações, dos animais, do céu, de tudo que Deus fez, quem Deus é. Isso aí é só um pano de fundo, né? Para que você, como professor da escola bíblica, ou como pai e mãe que esteja ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo agora, possa entender aí onde o autor quer chegar, e para que você possa também instruir o seu filho, né? Ele dá aqui algumas dicas, e uma delas é que você atue como um crítico de arte junto com o seu filho. Vem aí a sugestão, né? Você pode ir a uma biblioteca, ou você pode, você mesmo, com os seus livros que tem em casa, pegar um livro de arquitetura, um livro de pinturas, de esculturas, e outro livro da natureza. Nesse primeiro livro, você vai apresentar o seu filho, vocês vão olhar ali as fotos, as imagens juntos, e você vai fazer algumas perguntas a ele, como o que você acha que o artista estava pensando quando desenhou isso, ou quando pintou essa pintura? Como você acha que ele estava no momento em que criou essa obra de arte? Você acha que ele estava triste, zangado, feliz, preocupado? Enfim, vocês vão poder discorrer sobre o artista. Se o seu filho for um pouco maior, você pode fazer perguntas mais complexas. Se ele for menor, fale um pouco mais sobre sentimentos, sobre emoções, cores, enfim, essas coisas que vão trazer ali, vão despertar a atenção do seu filho, para pensar um pouquinho, para refletir um pouco sobre quem era o artista, e o que ele estava pensando. Se você utilizar isso com crianças maiores, você pode perguntar, por que será que ele desenhou isso? Como essa obra de arte se relaciona com a vida dele? E daí vocês podem, de repente, pegar uma biografia e ler um pouco a respeito daquele artista. Isso, além de tudo, é algo que vai somar ali para o conhecimento do seu filho, né? O objetivo, é claro, vai ser utilizar a arte desse compositor como uma janela, para que vocês venham a entender o caráter dele. Agora, é hora de falar sobre Deus. Utilizar as fotos da natureza, o livro que você tem aí em mãos, para poder se questionar sobre Deus, sobre o caráter dele, o que ele estava pensando quando desenhou tal coisa, quando fez o céu. Você pode escolher fotos de animais, de paisagens, dos rios, enfim, tudo que é criação de Deus, pode ser utilizado nesse momento. E aí vão algumas dicas que o autor dá de palavras que você pode utilizar com a sua criança. Complexo, genial, sensitivo, delicado, calado, perigoso, valente, forte, grande, engraçado. E outras mais que o Espírito Santo te guiar no momento dessa atividade. Uma outra dica, é ir a uma caminhada, num parque, no zoológico, e atuarem sempre como críticos de arte. Olhando os animais, admirando que existem tantas formas diferentes. Por exemplo, dois tigres, e são diferentes, apesar de serem tigres, mas serem de espécies diferentes. Vale muito a pena gastar um tempinho na natureza, observando a criação do nosso pai. E você vai ter a chance de utilizar um pouco mais aí dos seus conhecimentos, daquilo que Deus colocar no seu coração, para ministrar o coração do seu filho, da sua criança. Sempre que tiverem a oportunidade, vão a um parque natural, observem as estrelas no céu à noite, num dia onde o céu estiver com aquelas nuvens, quando a gente pode imaginar ali as formas, ah, parece um cão, ah, parece um gato, parece um boi. Então, isso também é muito divertido, e são atividades, é um tempo de qualidade que você pode estar tirando com a sua família. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixe aqui o seu comentário, o seu like, e se você tiver alguma coisa a acrescentar, também escreve aí nos comentários, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, arroba a casa.damai. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho